Eu estou aqui para desejar um feliz aniversário para a Vivi. Ela é uma pessoa muito importante, muito especial. Eu desejo para ela tudo de bom nesse dia, muitas felicidades, os meus parabéns. Parabéns Viviane, tudo de bom, muitas felicidades, que você seja muito feliz. Eu quero desejar para a Viviane toda a felicidade do mundo, que Nossa Senhora esteja sempre no caminho dela, que ela continue sempre, essa pessoa maravilhosa que ela é. Vi, feliz aniversário, parabéns, tudo de bom. Beijo. Hoje eu quero desejar um feliz aniversário para a Viviane e muito sucesso para a Viviane e para o Valdo Salão. Viviane, eu estou aqui agora para te desejar um feliz aniversário, muitas felicidades. Você já tem bastante, mas eu desejo tudo de bom para você, que Deus continue abençoando a sua vida. Bom, Viviane, estou aqui hoje para te parabenizar pelo seu aniversário, que você continue muito bem na sua vida. Que seja sempre essa pessoa alegre que você é, espontânea e que tenha muito sucesso na sua vida. Parabéns. Vi, eu queria te desejar um feliz aniversário, muitas felicidades, saúde, mais sucesso ainda do que você já tem. E dizer que você é uma pessoa muito especial para mim, que eu tenho a maior gratidão em ter te conhecido. Feliz aniversário, beijos, beijos, beijos. Oi, Vi. A gente está aqui mais uma vez, mais um ano, para te parabenizar, para dizer o quanto você é especial, mas mesmo sendo chata, que você é chata, mas a gente quer só dizer que a gente te ama mesmo. E que vamos ficar aqui, vamos te aguentar e tu vai ter que aguentar a gente durante muito, muito tempo ainda. Parabéns, eu te amo. Viviane, parabéns por esse dia tão especial na sua vida. Obrigado por essa amizade, por esse carinho que temos um com o outro, com a nossa família, para a gente estarmos sempre juntos. Em nome de toda a equipe da BDL, da equipe do Roger e Rogério, do Grupo É Demais, feliz aniversário, tudo de bom, que Deus te abençoe sempre. Um beijo de todos nós no seu coração. Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Alô, Viviane, estamos aqui para parabenizar você e desejar um feliz aniversário e agradecer por tudo que você fez para a gente. Conhece a gente há muitos anos, desde a morada do vinho, faz tempo. E agora a gente está junto aí, tudo em uma família só, Roger e Rogério. Obrigado e parabéns por você, viu? Feliz aniversário, tá? É isso aí, como a gente, somos sonhadores, a gente chega nos lugares, a gente deseja que você seja assim também, uma sonhadora, uma batalhadora que a gente sabe que você é. E você tem tudo para alcançar muito mais objetivos. Parabéns, um grande beijo para você, feliz aniversário. Eu bem-vindo. Aproveite que é seu dia, hein? Valeu! Vi, estou vindo aqui hoje com grande prazer no programa de circuito de sucesso para dar os parabéns pelo teu aniversário. Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, você é uma menina batalhadora, você é uma menina que vai conquistar tudo na sua vida. Quero te desejar muitas felicidades nesse e nos outros aniversários que com certeza você vai passar. Te amo muito, fica com Deus. Oi, mamacita, linda! Primeiramente, feliz aniversário, tudo de bom para você, muita felicidade, que você está no feliz, eu vou estar feliz também. Muita saúde para você, mas tem que continuar sem fumar. Muita paz, muito amor nesse seu coraçãozinho nervoso. Enfim, tudo, tudo, tudo de bom para você. Eu só tenho a agradecer a você, eu só estou onde eu estou porque você me ajudou, você me apoiou desde o começo. Mas não só a viagem, você me apoiou a vida inteira e eu tenho certeza que eu nunca vou me decepcionar com você. Te amo muito, estou morrendo de saudade, minha rainha. Para sempre, minha rainha. Beijo! Tchau, tchau, tchau.